E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo. Na verdade, né? É mais uma informação aí para nós, jogadores do GTA V Online. Exatamente, galera. Desde o... acho que no início do ano, né? A Rockstar já vinha nos prometendo que com essa nova chegada aí dos novos consoles, da nova geração, né? Ela ia estar nos presenteando todo mês com um milhão de dólares, galera. Exatamente. E por incrível que pareça, na data prevista, ela não fez isso esse mês. Então tá aí, galera. Então, galera, ó, entrem agora se vocês estiverem offline, né? Se não estiverem no jogo. Então, entre agora, tá? Para vocês estarem resgatando este um milhão que faz muita diferença, principalmente para quem não tem muita coisa no jogo, tá? Pode variar quando ela vai depositar essa grana, tá, galera? Em até 72 horas, se você não receber agora, por exemplo, se você entrar, tá? Então tem um prazo aí determinado por ela em 72 horas para estar sendo depositado no nosso banco, no Maze Bank, ok? E assim que a gente entra, né, na sessão online, a gente já tem o aviso, né? Mas antes eu mostrei lá atrás também que ela já disse que a gente é presenteado, que já foi depositado. E aqui, galera, olha só. Assim que a gente vai para a sessão, né? Que a gente está chegando na sessão, temos esse alerta de parabéns. Você ganhou um milhão de dólares e itens em jogo. Exatamente, tá? Então aproveite, tá, galera? Para você estar resgatando a sua grana agora, porque um milhãozinho faz muita diferença, sim, no GTA V online, ok? É só mesmo um breve recado. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like e se inscrevam-se para a gente estar se fortalecendo cada vez mais. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!